Agora, melhorou o testão. Uma jovem branca é vista de perto. Ela e outra atleta correm na pista. Ela sorri, calça uma sapatilha. Eu comecei o esporte pelo bullying na escola. Eu sou atleta há 11 anos. Eu conheci a Su. Paulina Pereira. Atletismo. Eu nunca vi isso com a minha mãe. A minha mãe trabalha numa creche, né? Eu sempre ia junto e aí quando eu entrei no esporte, a moça falou assim, tem uma vizinha que ela é igualzinha a Paulina. Manca pro mesmo lado de tudo. Tu tem que lá conhecer ela, Paulina, se apresentar e apresentar no esporte. Como é que foi difícil conquistar a mãe dela pra ela ir pro esporte, mas... Vai ter a competição para a Jéssica. Ela disse, ah, vai deixar... Sueli Marqueschi. Atletismo. Eu acabei ganhando, eu brinco até hoje. Aí pronto, né? Falaram que futuramente eu ia ter um futuro bom através do esporte e eu continuei. Hoje ela tá aí. Para a livros escolares, nacionais, regionais. Desafio CBBCBAT, Open Internacional. E o universitário, a primeira vez que eu fui, ela deu as boas-vindas, né? Como sempre, que a gente faz as brincadeiras com os mais novos. Eu tô cursando pedagogia. Eu consegui através dos meus resultados, pelo programa Atleta Cidadão também. E eu não sabia que existia, meu treinador viu pra mim. Hoje eu tenho a intenção de, depois de formada, pra uma academia, voltada pra pessoa com deficiência em balneário. Eu acho bacana, assim, do CBB ter bastante oportunidade pros atletas. Que a gente não sabe, né? E penso que é só na corrida e depois que a gente vai vendo, abre bastante oportunidade, né? Pros atletas, né? Sueli, uma jovem branca, calça sapatilha. A pandemia veio, fiz eu querer parar, mas não parei não. O treinador falou assim, ó, não, vamos fazer um teste. Na próxima competição, se tu fazer marca boa, tu continua. Se não fazer ali, tu para. Não dá toda vez que eu vou lá, faço PB, o esporte não quer me largar. Vou continuar também e continuar treinando. Ele e meu outro sonho nunca morre, participar das Paralimpícias 2024 em Paris. Elas sorriem, se preparam para correr. Logo, Comitê Paralímpico Brasileiro